Estão por cima não estão? Cuidado que eles podem aparecer naquele buraco Recorre, recorre, recorre Tirei-lhe 50, tirei-lhe 50 Cuidado de ser 4, cuidado de ser 4 Ai não tem um Está aqui em baixo Está aqui em baixo Onde eu estou? É um tiro, está a entrar pela garagem provavelmente Eu vou lá, eu sou um isque para variar Ele está aqui, fui a minha equipa inteira Onde está? Onde ficou lá em cima? No telhado Como é que tu subiste para o telhado? Isso é que eu estou tentando... Mas como é que eu subiste para o telhado? Matei um, matei um Foda-se, está aqui o Jon Snow Jon Wick, Jon Wick Dá-te a volta Ele passou Não está aqui doente Estou tão à toa Estou na minha casa lá em baixo Rafa São 3, eu matei um deles Foda-se lá em baixo, eu subo que... Caralho Olha aí Como é que esses gajos não estão maus? Mata, mata! Ai eu por favor era lindo Esses gajos são os piores de sempre Claro, como é o Rafa a matar os gajos são os piores de sempre Este gaj é de rit Putz, é que é para ver gajos a jogar Eu vou ver gajos que sejam bons Eu vou ver gajos não Ayo man, o Atomachin! O Atomachin! Essa jogada eu não percebi mas isso também os profissionais fazem coisas Este célebre camião Foda-se Foda-se, o gajos precisa de bandage e recebe bandage Meu Como é que ele entrou? Porque qualquer coisa não estava encostada, meu Foda-se Estava a usar Foda-se Foda-se Ai, foda-se 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 Não tem nada Foda-se Foda-se Não é pra ser Foda-se 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 Eu vou puxar Eu sumarei muito que isso Vou puxar, vou puxar Isto agora vai ser chuva de trocas, é o que eu estou a dizer. Olha, temos uma menção. O gajo matou outro, o gajo matou outro. Acertei em um. Bora Rafa, vai vai vai. Matei, matei. Matei, matei. Matei, matei o gajo. Puto lindo mano. Puto este gajo é uma máquina. O que? Está ali, está ali, está ali. Espeite-se caro. Este gajo é todo ninja. Tem-me bem fiada. Puto corre mano, para dentro de retail e esconde-te na puta de um prédio. Não é nada, vou mas é a leão. Olha aqui o leão a comer-te de trás. Que jeito. Vem, 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 vem. Olha nisso, olha nisso, olha as costas. Lindo, puto lindo. Foda-se, vou gravar esta merda. Acertei, acertei? Eu não acredito. O gajo está a soro, o gajo está a soro. O gajo está a soro, o gajo está a soro. Avança, avança, avança. Vai. Com Zenia Doña Trabalha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma, calma. Não te mexas, não te mexas, por favor. O cara está avançado. Tu basta, até, matei. Matei, matei. Headshot. 113 metros. Muitos estão-me a te parar, estão-me a te parar, ué. É, não sei, já matei dois garros com o sinal. Aminhos. Outro, outro, caralho. Outro, 140. Rafa, estamos a puxar-lhe. Eu vou ter três. Atirem-me lá para baixo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.